Afinal, será que o borderline é capaz de sentir amor de forma genuína? Será que aquele comportamento que no senso comum é chamado de love bombing em uma pessoa com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline ele representa de fato a experiência de estar apaixonado pela pessoa com quem se relaciona? Eu vou comentar esse assunto no vídeo de hoje, mas antes só quero avisar para quem estiver assistindo agora que para não ficar prolixo e não ficar muito extenso o vídeo eu dividi ele em três partes então essa primeira parte é só uma introdução que eu acho muito importante para quem é leigo, para quem de repente pode acabar ficando um pouco incomodado com o que eu vou falar então se for o seu caso, se você não tem muito contato aqui com o meu canal não entende muito a minha mentalidade ou não entende muito os termos sobre saúde mental eu recomendo que você assista também essa primeira parte se não, você pode pular para a parte que melhor lhe interessa sendo que essa primeira parte então é uma introdução a segunda parte é só um comentário sobre o que é love bombing e a terceira é respondendo de fato a pergunta sobre se esse comportamento no borderline ele é autêntico, ele é genuíno ou não então a primeira parte gente, só para introduzir eu quero lembrar que quando se fala de um transtorno psiquiátrico a gente está falando de um conjunto de características que sempre vão gerar no indivíduo, no indivíduo que tem o diagnóstico algum grau de sofrimento e algum grau de limitação e esses sinais e sintomas, essas características que definem o transtorno vão causar prejuízos na vida da pessoa, vão interferir o comportamento vão causar uma inadequação comportamental então é óbvio que a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista o transtorno de personalidade borderline, o transtorno bipolar, a depressão, o transtorno de ansiedade a pessoa não apenas convive com um sofrimento intenso, convive com pensamentos ruins com um perfil cognitivo alterado como ela também vai ter uma inadequação comportamental ela vai ter dificuldade, por exemplo, para manter relações de forma saudável ela vai ter prejuízos importantes no trabalho ela vai ter dificuldade para se relacionar com as pessoas, para concluir as tarefas então é isso que define o diagnóstico e ao falar isso, ao lembrar que o DSM nos lembra e nos orienta que se avalie então as dimensões pessoais, interpessoais, o trabalho, tudo isso aqui ninguém está fazendo juízo de valor dizer que uma pessoa com determinado diagnóstico tem determinado comprometimento em tal área aqui não está se falando se isso é bom ou ruim, se é certo ou se é errado e muito menos avaliando moralmente aqui não é uma questão de avaliar o caráter da pessoa é apenas constatar, olha, por decorrência do diagnóstico a pessoa passa a ter um comprometimento nesta área, ponto é só uma constatação e uma vez que ela percebe que isso é um prejuízo ela deve buscar a terapia, deve buscar mudar o seu comportamento para que ela possa se adequar então eu vou falar aqui de indivíduo com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline e vou mencionar prejuízos que essas pessoas têm em relacionamentos o que a literatura científica já apresenta, já discute que inclusive geralmente é a maior motivação da pessoa com personalidade borderline em buscar tratamento é conseguir mudar o seu comportamento de tal forma que ela passe a ter relacionamentos mais estáveis e saudáveis então sim, a pessoa com esse diagnóstico ela tem prejuízos no seu comportamento mas isso não é um desvio de caráter, isso não é uma perversão isso não é uma manipulação necessariamente, isso é um diagnóstico, certo? então, entendida essa parte, gente, vamos para a segunda parte então que seria sobre se o love bonding, como é chamado no senso comum se ele de fato ocorre quando o indivíduo com o diagnóstico está apaixonado pelo outro então a primeira coisa que eu quero lembrar especialmente porque eu sei que tem muitos colegas psicólogos que me seguem aqui é que sim, gente, eu sei que o termo love bonding não é um termo técnico não é um construto teórico como alguns gostam de falar eu sei disso não está no DSM, não está em nenhum artigo científico que eu tenha lido eu pesquisei sobre o termo, colocando o termo tanto no português quanto no inglês não há em artigos científicos até onde eu tive conhecimento sequer a menção a esse termo, certo? no senso comum, passou a ser chamado love bonding o fato da pessoa entregar muito afeto no início da relação a pessoa ficar apaixonada rapidamente e se entregar demais, demonstrar demais e algumas pessoas que tiveram experiências com relacionamentos assim elas se frustraram e elas acreditam que o love bonding ele sempre é uma manipulação então a primeira correção que eu preciso fazer aqui é que nem todo mundo que desenvolve, que apresenta esse comportamento de love bonding estará necessariamente fazendo isso de forma deliberada nem todo mundo fará isso te manipulando ou seja, às vezes a pessoa está agindo assim porque ela de fato ela genuinamente sente o desejo ou a necessidade de estar com você uma manipulação seria a pessoa não estar apaixonada por você não estar te desejando, não estar querendo ter a relação mas ela ter um comportamento excessivo e performático ela fingir ter aquilo para te prender para te deixar atraído por ela isso seria uma manipulação em indivíduos com transtorno de personalidade borderline esse comportamento, mais uma vez, que no senso comum é chamado love bonding muitas vezes ele é autêntico, por assim dizer mas ele não necessariamente é por conta do amor muitas vezes ele ocorre por uma dependência ele ocorre por um apego inseguro, por um apego dependente o indivíduo com transtorno de personalidade borderline ele tem muito medo da perda, do abandono, da rejeição social não só ele tem esse medo e essas crenças como ele sofre muito quando isso acontece a rejeição social, a quebra de vínculos o afastamento de pessoas importantes machuca demais faz a pessoa sofrer alguns relatam inclusive que sentem dor física uma angústia, dói no corpo mesmo então, de fato, o indivíduo quando recebe amor, recebe afeto ele tende a se apegar demais ele tende a se entregar demais e aí, para não perder aquela fonte que representaria afeto, carinho, cuidado ele pode acabar tendo esse comportamento que mais uma vez, apenas no senso comum, é chamado love bonding então é isso que acontece agora, a questão é o indivíduo que tem transtorno de personalidade borderline ele é capaz de amar? e aí a resposta é sim até onde eu tenho conhecimento e ali alguns estudos falando sobre isso não só ele é capaz de amar, como ele ama demais por definição, as emoções no indivíduo com transtorno de personalidade borderline são intensas, todas elas então o afeto, o apego, o amor, o desejo mas também a raiva, a frustração, o incômodo, aquela hostilidade, tudo é muito intenso então o indivíduo com transtorno de personalidade borderline não é que ele está fingindo te amar demais para te manipular e te causar sofrimento de forma deliberada não, ele de fato se apega a você ele de fato te ama mas se for rejeitado ou se sentir machucado provavelmente isso desencadeará uma crise na crise ele poderá ter comportamentos agressivos sim, faz parte do diagnóstico também e mais uma vez aqui eu não estou dizendo que isso é certo nem errado e principalmente não estou fazendo juízo de valor estou apenas lembrando isso acontece então, óbvio, você que eventualmente se relaciona com alguém com o diagnóstico não é obrigado a aceitar isso não é obrigado a gostar disso não é obrigado a submeter a uma relação assim mas se você não quiser permanecer na relação você tem que fazer isso de forma adequada você não é obrigado a entender toda a fisiopatologia entender que a pessoa tem um diagnóstico e tudo mas tem que ter algum cuidado o básico de empatia envolvendo terminar com respeito, terminar com afeto não expor a pessoa, não difamar dar algum grau de suporte para a pessoa se organizar enfim, comunicar claramente que você terminou ser consistente, não ficar indo e voltando não ficar criando esperança na pessoa de voltar com você porque tudo isso vai piorar a situação então, basicamente seria isso espero que tenham gostado do vídeo e os comentários estão disponíveis aqui para quem quiser contribuir quem quiser fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida estou à disposição muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo e aí e aí e aí